Olá pessoal, peraí, onde eu estou? Quem são essas pessoas? Que lugar aí? Ah, é uma TV gigante! Bem melhor assim, se você, assim como eu, ficou um pouco confuso, deixa o like e no próximo giro você vai ter uma surpresa. Leopardo ou dragão? Muito alegre! Eu marquei uma reunião extremamente importante daqui uma hora, aqui no Castelo do Mar. E a reunião foi marcada no ponto mais alto do castelo, tirando essas torres aqui, né? Porque eu não tenho boas lembranças dela, e sim aqui, onde a gente ativa o haki rosa. E eu fico me perguntando, qual deles irá chegar primeiro? Qual dos membros da tripulação não irá me fazer esperar? Isso tudo conta, né, para o capitão. Eu estou pensando em ter um vice-capitão, então esses detalhes fazem toda a diferença. Né, Tubacão? Fala aí, Freud. E aí, Tex? Sabe que eu não gosto muito de ti, mas dessa vez a gente tem que se unir, cara. Mas por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Cara, tem amnésia. Tu esqueceu que a gente foi para o calabouço por causa do pai do Cat e o Cat? Foi mal, Tex. É que eu sou um sapo, né? Foi mal. Mas eu fiquei meio furioso com o capitão, porque o capitão não me deu nenhuma ordem para a gente massacrar. E o que a gente pode fazer? É exatamente por isso que eu vim aqui, cara. Por isso que eu vim aqui. Tá, tá. Tex, eu tenho uma ideia. A gente vai, conversa com o Cat numa boa, ele não vai desconfiar de nada. E a gente fala para ele pegar uma fruta boa na mão e mostrar para nós. E nós manda um combo nele. A gente acaba com ele e faz ele perder a fruta. O que você me diz? Eu amei. Então vamos lá, porque agora, finalmente... Olha, isso! Mas calma, Tex. Antes da gente ir, aonde que ele está, Tex? Mas se tu não sabe onde é que ele está, tu deveria saber. Ah, então vamos procurar ele junto. Aí se nós achar ele junto, nós já concluímos o nosso plano. Hum, não é o que você pensa? Tex, Tex. E aí, achou ele? Eu ia te perguntar a mesma coisa. Ah, eu não aguento mais procurar esse gato. Meu Deus. Tive uma ideia. Ele é um parado por fruta? Boa ideia. Se você colocar uma mística aí para fora, ele aparece. Vamos lá. Gatinho, gatinho. Vem cá, gatinho. Eu ouvi fruta? Eu ia aparecer. Futo da sombra aí. Então, se tu quer ela, o que você tem para me dar em troca? Eu tenho essa da fruta aqui para me dar em troca. Olha, melhor mística do jogo. Uma mística. É a melhor do jogo. É mística, não mística. É mística. Ah, tanto faz. Tá bom, vamos parar de enrolação e fazer o que a gente combinou. Então, essa troca vai rolar? Com certeza vai rolar. Opa, que é isso? Pera, eu vou perder minha fruta. Não me mata. Isso, Tedes, meu amigo. Muito bom, Frog. Ai, que alívio, Tedes. Eu tenho certeza que o capitão vai ficar orgulhoso da gente. Vai, ai, que alívio ter feito isso. Já anoiteceu, já amanheceu e... Capitão, capitão. Eu tenho uma coisa muito importante para falar com o senhor, capitão. E aí, capitão. Opa. E aí, capitão. É isso que eu gosto. A tripulação toda chegando no horário. Eu estava chegando ali e não pude deixar de ouvir. Tu queria fazer o quê, Cat? Depois eu falo com o capitão a sós. Ô, Cat, aqui na nossa tripulação a gente tem que falar tudo. Todo mundo aqui é unido. Abre o jogo. Capitão, mas eu não quero falar agora, capitão. Só depois com o senhor a sós. Cat, eu já disse. Se a gente não confiar nela, a gente vai confiar em quem? Pode falar, Cat. Desembucha. Não, capitão. Não, capitão. Depois eu falo com o senhor a sós. Eu acho que ele quis falar, capitão. Que ele me viu. Assim, ó. Eita! Era isso, Cat? Era isso, Cat? Era isso, né, Cat? Ah, era isso. Parabéns! Agora todos nós podemos se transformar em leopardos. Ai, que coisa linda. Que visão é essa? É um corpo de grão. Foi mal. Então, pessoal. Eu convoquei todos vocês aqui em cima do castelo. Porque é ali embaixo que é invocado o Rip Indra. Tô falando até errado, bebê. Porque eu tô nervoso. Já eliminei mais de 10 Rip Indra e não peguei a mini ouro. Quem de vocês pegar o cálice vai ganhar uma fruta que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Essa fruta aqui. A fruta da minha... Já fui. Eu tenho saudade dela. O Cat já foi. Quem aparecer primeiro com o cálice vai ganhar essa fruta. Falou, falou. Eu amo a minha tripulação. Tem alguns membros novatos da tripulação que não estão aparecendo nas reuniões. Eu vou dar um puxão de orelha neles. A tripulação tem que estar unida. Quanto mais membros, mais rápido eu consigo os itens raros. E eu também quero presentear uma fruta do dragão pra um próximo membro da tripulação. Ou uma fruta do leopardo. Que como vocês podem ver, eu tenho 5 delas aqui no meu inventário. Qual é a sua fruta favorita? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber. Você quer participar da tripulação do Papi Clash? Deixa aí nos comentários, bebê. Agora eu vou esperar, né? Quem aparecer com o cálice primeiro vai ganhar a fruta. Tets, tu acha que pegar esse cálice tá dando muito trabalho? É, realmente. Muito trabalho. Tá dando muito trabalho. Vamos deixar pro Cat e vamos relaxar enquanto isso. Aqui, ó. É. Essa sombrinha dessa árvore. Igual quando eu te passei aquela missão, Tets, que eu fiquei lá na piscina, só pegando um bronzeado na careca. Ô, Tets, eu tive uma ideia. Quando ele pegar esse cálice, a gente fala pro capitão que nós ajudamos, que foi muito esforço e muito trabalho. Que tal? Genial! O Cat vai ficar maluco. Cat, tem sim, hein? Ô, Cat! Quem pegou o cálice, hein? Foi nós. Porque tu sabe que a gente te ajudou. Foi vocês? O cálice tá na minha mão ou nas suas mãos? Mas a gente ajudou. A gente não ajudou? Ajudou muito, hein? Você já ajudou me matando naquela hora que eu perdi a fruta da gravidade. Eu nem quis falar com o capitão. Vou falar com ele depois a sós. Você não vai falar nada. Aí você vai falar pro capitão que a gente te ajudou a pegar. Se não... Tu sabe o que acontece. A próxima vez vai ser pra sempre. Exatamente. Olha pra nossa cara aqui. Vê se tem alguém brincando. Tu vai dizer pro capitão que a gente ajudou. Não tem outra história. Tu vai falar, capitão, foi muito trabalho pegar, mas graças aos meus dois ajudantes, Tets e Frog, a gente conseguiu pegar. Então tá. Cadê o capitão, então? Ai, ai. Acho que tem alguém ali. Minha tripulação deve ter encontrado o cálice. Eita. Não vejo nada na mão do Tets. Não vejo nada na mão do Cat. Nada na mão do Frog. Ai, o cálice! Capitão, a gente forma uma equipe e tanto. Parabéns, equipe. Quem conseguiu pegar foi tu, né, Cat? Porque tu tá com ele na mão. Eles te ajudaram, Cat? Claro que ajudaram. Não, capitão. Lógico que ajudamos. Ajudaram? O quê? Capitão, eles ajudaram muito, capitão. Pode confiar. Ponte confiável. Então tá. É isso aí. Se todo mundo ajudou... Então vamos lá. Vamos invocar o Ripindra. Eu tô sentindo que vai vir a mini ouro, finalmente. Ah, finalmente. Vamos. Invoque. Invoque. Ripindra. Ele foi invocado, capitão. Já chega dando o quê? Um combo insano de 16K, papai. Ele vai pra segunda, capitão. Ele está na sua segunda vida já. Nós três a gente consegue destruir ele muito rápido. Esse boss, ele tem muito HP, pessoal. Olha isso. Raça V4! Agora eu vou ser um leopardo com cabelo branco. Ai, coitadinho do Ripindra. Coitadinho dele. Ai. Ai, não acredito. Conseguiu? Zoeira, capitão. Trollagem. Não. Não. Ninguém? Ninguém, capitão. Tá sendo mais difícil pegar esse mini ouro do que a capa do Barba Negra. Não pode ser. Mas, enquanto a gente não encontra outro cálice, eu preciso pegar a minha CDK. Curse Dual Katana. Me ajude, Cat. Para isso, a gente tem que ir lá na mansão da tartaruga. Sabe por quê? Que eu ainda não fiz nada contigo depois do que aconteceu com teu pai. Claro, capitão. Estou te ajudando a pegar a espada mais forte do jogo. Não é só por isso. É porque você é um bom membro e sabe de muitas informações. E eu quero todos os itens raros que você tem. Eu sou transparente, eu estou falando a verdade. E lá no fundo, eu gosto de ti. Apesar de tu ser meio que um talarico e ter colocado teu pai no meio, eu te perdoo, Cat. Capitão, eu já falei, capitão. Eu não coloquei meu pai no meio, capitão. Ele que se meteu por contra a própria. Tá bom. Então vamos lá. Me ajude a pegar a cursor Dual Katana. E Tets e Frog, dessa vez vão ser vocês dois que vão pegar o cálice. Vocês acham que eu não sei? Quando ele disse fonte confiável, deu pra ver que vocês não ajudaram nada. Nós ajudamos, capitão. Eu conheço vocês dois. Vocês não ajudaram. Só que dessa vez, eu quero ver o cálice na mão de vocês. Pra provar que vocês realmente fizeram alguma coisa. Vamos agora. Sim, senhor. Tchau, capitão. Tchau. Agora eu tenho uma longa missão pela frente com o Cat. Porque eu quero juntar a Tushita com a Iema. E eu sei que fácil não vai ser, né? Combinei de fazer a missão pra pegar a CDK. E o Cat sumiu. Cat. E aí, capitão, beleza? O que que tá fazendo aqui? Capitão, você não falou que ia pegar a CDK? Sim. Eu falei pra nós nos encontrarmos na mansão. Eu acho que tu falou em pensamento, porque eu não lembro. Eu vou girar uma fruta, já que a gente tá aqui. E bora fazer essa missão logo. Tá bom, capitão. Também irei girar uma fruta. Eu peguei a do giro. Que lixo. Que lixo. Peguei a fruta do terremoto. A fruta do terremoto, eu acho que eu não posso armazenar. Ah, eu posso sim. Como eu sou o capitão, venham, frutinhas. Agora pra gente fazer a missão da CDK, o senhor tem que vir aqui, ó. Agora o senhor tem que conversar com esse NPC bem aqui, ó. Cryptmaster. Está bem. Não tô nem lendo, só clicando. Beleza, já conversei. Agora eu preciso fazer alguma missão, né? Sim, capitão. Bem aqui, capitão. Nossa! Que lugar tenebroso. Olha isso. O senhor liberou dois pergaminhos. O da Yama e o da Tushita. Mas, capitão, o senhor tem que começar com o da Tushita. Que é bem esse daqui. Tá, eu já conversei. O senhor pegou a missão de conversar com três barqueiros? Aham. Eu nem sei. Três barqueiros, capitão. Pegar a fruta do portal pra teleportar a gente pras ilhas, pra ser mais rápido. Pra que ilha a gente vai? Fala logo, Cat. Fala logo que eu tô ansioso. Vamos pro porto primeiro, porque lá tem muitos vendedores de barco. Conversa com esse barqueiro aqui, capitão. E ele, você tem que conversar tudo no próximo. Agora perdoe-me. Sim. Seleciona um barco desbloqueável para comprá-lo. Perdoe-me. Ei, viajante, eu reconheço você. É agradável ver um rosto familiar por aqui. Agora, capitão, teleporta a gente pro Castelo do Mar. Acabou de vir uma fruta, eu acho que tu percebeu, né? Eu vi, capitão. Mas vamos pegar depois. O Cat querendo pegar fruta depois. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa de errado que não está certo. Aqui! Lá está ele, ó. Lá embaixo. Falar com esse aqui? Sim, capitão. Olha se ele vai falar perdoe-me também. Quem tem que falar perdoe-me sou eu. Sim. Falou. Agora, capitão, teleporta a gente pra Grande Árvore. Viajando no tempo extremamente rápido. É aqui? É, capitão. Tenta conversar com esse. Olha se vai dar. Perdoe-me. Eu ganhei o fragmento de Alucard. O pergaminho reage às suas conquistas. Eu ganhei! Eu sou um brabo. Eu sou uma lenda. Fragmento de Alucard. Pra gente fazer a próxima missão agora, capitão, vai ter que esperar uma raid dos piratas. Lá do Caracelo do Mar. O próximo pergaminho é este aqui. Isso, capitão. Agora, a única coisa que a gente tem que fazer é esperar uma raid dos piratas. É três missões em cada pergaminho? Sim, capitão. Nossa. Capitão, enquanto isso, capitão, eu estava lá bem de boa no servidor público, capitão. Até que dois inscritos, capitão, me deram duas frutas muito raras, capitão. Uma delas, capitão, foi a damasta e a outra, capitão. Não pode ser. Olha qual foi, capitão. A outra foi uma fruta do dragão. Não pode ser. Te deram uma fruta do dragão, cat. E uma da massa, capitão. Só porque tu é da tripulação, tu ganhou frutas. Sim, capitão. Se os membros da tripulação estão ganhando frutas, imagina eu que sou o capitão. Muito alegria, muito alegria. Quando a raid pirata aparecer, eu volto. Pra vocês vai ser rápido. Pra mim que vai demorar um pouco. Os piratas estão invadindo o castelo do mar. Finalmente. Sim, capitão. Oi, oi. Vem, piratinha, vem. Aqui nós é um leopardo insano. Eu peguei a Blox Fruta Aleatória. Qual, capitão? Peguei a do quilo. Que catinga. Capitão, o senhor já ganhou o outro fragmento de Alucard? Ganhei, agora eu tô com dois. Sim, capitão. Agora a gente tem que voltar lá na mansão. É aqui atrás da mansão. Desce aqui. Estamos aqui. Completei as três missões. Desumano. Agora é a terceira missão? É, capitão. Agora é a última missão do pergaminho. Eu jurava que eu já tinha feito as três. Agora o senhor vai ter que matar a Big Mom. Vai, tipo, começar uma música pro senhor. E o senhor vai ter que matar a Big Mom antes dessa música acabar. Então vamos lá. Vou ter que equipar a minha fruta do... Não ataca a Big Mom, capitão. Eu vou deixar ela miada. Aí quando ela tiver pouco menos que a metade da vida, capitão, aí você começa a atacar ela, beleza? Quando o senhor atacar ela, vai começar a atacar uma música. Então vai lá, Cat. Eu fico aguardando o seu sinal próximo da entrada aqui da Big Mom. O Cat tá me ajudando demais, pessoal. Ele tá ali dentro agora, ó. Deixando ela miada. Então me cuidado, capitão. Ela tá aí dentro de você. Ah, vou ter que atacar. Mas a música começou. Começou, começou. Ah, capitão, eu vi que minha saia lança e essa música acabar. Vamos, vamos. Manda brasa, manda brasa. 15k de combo. Vai, vai. A música ainda tá aqui. Quase, capitão. Acenda as tochas e derrote os inimigos. Cat! Oi. Acendi uma. Tá muito cuidado. Ai, 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 ai. O senhor não pode morrer, capitão. Tu tá aí embaixo de mim. Por isso que eu consigo te escutar. Venha, venha. Nunca pensei que pra pegar uma espada seria tão difícil. A triple katana. O difícil foi esperar vir no NPC. E o NPC vinha em 4 em 4 horas. Mas pra pegar a CDK tá sendo bastante difícil também. Vamos acender agora a segunda tocha. Achei outra. Acendi. Venha. Pronto. Agora eu só preciso acender a última tocha. Achei. Cuidado, capitão, porque na terceira tocha vai tipo spawnar um boss, capitão. E ele tem mais vida. Mas ele não é muito forte. Mas ele tem um pouco mais de vida. Tu só falou depois que o boss apareceu, Cat. Próxima vez fale um pouco mais cedo. Agora eu quero ver. Leopardo, cabeça branca, o dono da lancha. Vem, boss. Vem. Vem sentir o meu combo. Nossa. A sorte que eu tô com a minha raça V4 ativa com o escudo do tubarão. Senão eu ia ter levado muito dano agora do boss. Nossa. É um boss nível 2.200. Olha aqui ele, que insano. Olha que insano ele, família. Olha que insano ele. Ele tenta destruir o Papi Clash. Feito. Eliminei ele e agora a porta se abriu. Isso, capitão. Capitão, agora você tem que colocar fogo nesse pergaminho aqui, capitão. Botei. Então, capitão. Agora o senhor vai ter que fazer uma das missões mais difíceis, que é a da Yama. Mais difícil. Estou preparado. Primeiro o julgamento. Dor e sofrimento. Para onde iremos? Capitão, para o senhor fazer essa missão, capitão, eu tenho que te bater. Tu vai gostar, né? De me bater. Tenta bater em mim então pra mim, capitão. Porque vai ter uma hora que vai aparecer que o senhor ganhou mais um fragmento de Alucard na sua tela. Com o maior prazer, Cat. Com o maior prazer. Ah! Tá usando a CDK só pra se achar, né? Pronto, peguei, peguei. Pegou, capitão. O pergaminho reage às suas conquistas. Agora eu estou com quatro fragmentos. Capitão, agora a próxima missão, capitão. É a missão mais difícil que tem pra pegar a CDK. Névoa da miséria. Começou a ficar tudo com névoa. Você tem que matar todos os NPCs de todas as ilhas, capitão, com essa névoa. Agora com essa névoa? Pra onde eu devo ir, Cat? Qual é o nosso primeiro destino? Capitão, vamos começar pelo porto, capitão. É melhor, mais fácil. Porto. Olha, capitão. Por isso que tem alguns NPCs com umas bolinhas roxas? Eu não estou vendo nenhum NPC com bolinha roxa. Porque tem ilha que não tem NPC com bolinha roxa. Tem ilha. Tem ilha que não tem os NPCs com a bolinha roxa pra mim eliminá-los? Sim, capitão. Eu acho que essa ilha não tem. Capitão, então o teleporte é gentil para o castelo mal-assombrado. Aqui tem, capitão, os NPCs com as bolinhas roxas? Tem, tem. Então, capitão, tem que matar ele. Estilo de luta. Observação. Vem, vem. Vem com o meu God Human, tia. Acaba. Meu Haki se desvia de todos os poderes. Olha isso. Fica muito fácil eliminá-los. Zumbis fáceis. Vem, vem. Só se desviando dos ataques. Ai, NPCs nível 2000 estão muito fáceis de ser eliminados. Ai, sentem a minha ira. Esse aqui é o último. Pronto. E agora, capitão? Encontrei mais um aqui. Tem muitos NPCs com bolinha roxa aqui dentro. Parece que já acabou todos com a bolinha roxa. Vem aqui então, agora. Estou te seguindo, Cat. Aqui tem mais. Muitos NPCs com a bolinha roxa. Eu não acredito nisso. Como pode ser tão difícil pegar uma espada? Olha o nível das missões. É muito trabalhoso. A sorte com o meu estilo de luta God 1, tudo fica mais fácil. Só eu enxergo o mapa assim com névoas. O Cat tá conseguindo enxergar tudo muito melhor. Olha, capitão, por aqui tem mais algum? Tem muitos. Tem muitos? Tem mais algum aqui? Não. Agora vamos Cidade e Hidra. Cidade e Hidra, aqui estamos nós! Aqui tem NPCs com a bolinha roxa. Toma, toma, toma. Ah, é tão bom me desviar com o meu haki ultra poderoso. Aqui em cima tem. Olha, capitão, tem mais algum por aqui? Não. O ponderijo da cachoeira, você lembra? Aqui costuma ter. E aqui tem mesmo. Pronto. Finalmente! Consegui o último fragmento. Fomos em todas as ilhas, eu quase dormi aqui. Eu acho que o Cat dormiu. Cat, você acordou? E aí, capitão, beleza? Eu consegui pegar o último fragmento. O último não, esse segundo. Já conseguiu, capitão? Agora você tá com cinco? Cinco? Já? A gente demorou demais, eu quase peguei no sono aqui. Será que vai valer a pena pegar esse CDK? Capitão, a gente nem foi na ilha da Big Mom. Nossa, você deu muita sorte então que não tinha nenhum na ilha da Big Mom, capitão. Que bom. Capitão, agora vamos voltar pra mansão da Tartaruga. Cheguei aqui no templo e tô muito ansioso pra pegar a terceira e última missão. Interagir. Terceiro julgamento. Tema o ceifador. O que eu preciso fazer agora, Cat? Vamos pro castelo mal-assombrado, capitão. Castelo mal-assombrado, aqui vamos nós. Capitão, sabe aquela essência? A essência amaldiçoada que a gente precisa te pegar pra invocar o boss da foice? Sei. Então, capitão, a gente vai precisar daquela essência. Depois que a gente pegar aquela essência, a gente vai ter que invocar o boss e você vai ter que deixar o boss te matar. Aí você será teleportado pra algum lugar, tipo aquele que você foi teleportado pela missão da Big Mom, você lembra? Meu Deus do céu, que coisa complicada! Vamos lá então, girar no random. Eu tenho bones. Será que a gente vai conseguir pegar essa essência? Não sei, capitão. Se a gente não conseguir, a gente chama o frog ou o tete. Então tá. Não peguei a essência, peguei dinheiro. Não peguei a essência, peguei 10 minutos de double XP. Eu só ganho dinheiro, capitão. Mais nada. 10 minutos de double wasp, mais 246 de fragmentos. Vai acabar a quantidade de tentativas minhas. E aí? Peguei! Pegou, capitão? Essência! Capitão, vem aqui agora. Vamos lá, invocá-lo. Invoca ele, capitão. Pronto! Um ser desconhecido entrou neste mundo. Eu vou ter que deixar ele me eliminar. Sim, capitão. Eu vou me esforçar pra que isso aconteça. Eu sou muito poderoso. Vai, me elimine. Eu tô deixando, que fique claro. Olha só onde eu vim parar! O que que é isso? Que dimensão é esta? Capitão, isso funciona que nem a da Big Mon, capitão. Se eu tivesse que acender três tochas e acabar com os NPCs. Nossa, eu já fiz isso uma vez. Eu posso fazer de novo. Com leopardo tudo fica mais fácil. Toma, toma! É uma pena esses NPCs não droparem itens raros. Deveria, deveria. Eu tô sentindo muito perto o cheiro. Ah, tem que acender outra tocha. Uou! A segunda é tocha. 94K de combo! Nunca pensei que iria ser tão difícil. Eu achando que pegar a triple katana ia ser difícil. Foi difícil, porque eu tive que esperar quatro horas onde o NPC vinha. Às vezes pegava a mesma katana. Mas aqui as missões são muito complexas. Agora eu vou acender a última tocha. Não! Aqui! Eu não tô conseguindo ativar meu... Aqui, fui por muito pouco. Quase que eu fui pro brejo. Leopardo com cabelo branco! Tô matando o boss. Toma, toma! Toma, toma, toma! Que boss feio! Olha isso, galera! Consegui! A porta ficou brilhante. Consegui, Cat! Consegui! Capitão, agora o senhor vai ter que colocar fogo nesse outro pergaminho aqui. Vou colocar fogo. Coloquei fogo! Isso, capitão. Agora o senhor vai ter que interagir com essa porta aqui, olha. Nossa, eu nem sabia que aqui era um NPC. Precisa de seis gemas Alucard, que eu tenho já. Olha isso! Ela foi pra porta e ela se abriu! Que cena maravilhosa! E eu amei! Capitão, esse boss, ele só toma dano pela espada. Tu chita ou ama, capitão? Não tem como dar dano nele sem ter caixa de espada. Nossa, sorte que eu tô com a minha raça V4. Se não, eu tava lascado. Eu não tenho status em espada. Toma os combo, toma os combo. Esse boss tá sentindo a minha ira. Cat! Oi, capitão. Tu consegue entrar aqui? Não, capitão. Tem uma porta invisível aí te trancando? Eu estou vendo a sua luz. Está pelo hack da observação, capitão. Eu não consigo entrar aí dentro. Ele não é páreo para mim. Afinal, ele é nível 2025. Depois que eu tenho que matar ele, você vai pegar a sua frente do Alcá. Isso, capitão. Capitão, toma cuidado. Consegui, katana dupla! Já estou com ela! Olha isso! Ai, ai, ai. O que é isso? O que é isso? É os esqueletos que estavam na parede, capitão. Vem, capitão, nós temos que sair daqui. Os esqueletos que estavam aqui? Que estavam aqui? Finalmente! Olha isso! Quando eu pulo e caio, olha como elas fazem. Ai, eu amei essa katana! Agora eu preciso upar a maestria dela. Ai, a nossa tripulação tá cada vez mais poderosa. Eu adorei. Muito obrigado pela ajuda, Cat. Muito obrigado. Não foi nada, capitão. Olha isso aqui, capitão. Os esqueletos tentando sair, mas eles não conseguem. Você que quer participar da tripulação do Papi Clash, vem com nós, bebê. Um forte abraço! Ai, o que é isso? Ai! Abraço!